Música Todo tempo que você sumiu eu nem liguei Tudo teve tudo pra pintar Tudo tem seu tempo e o melhor é esperar Tudo teve a ver e esperei Música Para pra sentir, ver se percebe o que que há Para de pensar e complicar Parece que a gente tem amor e do luar Já não há mais nada pra falar Nega! Amor não queima tanto assim, oh não Vem cá! Não fica a vida inteira nessa decisão Nada se desce de amar e eu digo te amo, coração Nega! Amor não queima tanto assim, oh não Vem cá! Não fica a vida inteira nessa decisão Nada se desce de amar e eu digo te amo, coração Amor não queima tanto assim, oh não Para pra sentir, ver se percebe o que que há Para de pensar e complicar Parece que a gente tem amor e o que que há Já não há mais nada pra falar Nega! Amor não queima tanto assim, oh não Vem cá! Não fica a vida inteira nessa decisão Nada se desce de amar e eu digo te amo, coração Nega! Amor não queima tanto assim, oh não Vem cá! Não fica a vida inteira nessa decisão Nada se desce de amar e eu digo te amo, coração Nega! Amor não queima tanto assim, oh não Vem cá! Não fica a vida inteira nessa decisão Nada se desce de amar e eu digo te amo, coração